O presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, Kleber Pires, convidou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, para debater essa questão com os empresários da cidade, que realmente já não aguentam mais a insegurança nas ruas, nas quadras e até mesmo nos shoppings. Assista. O comércio do Distrito Federal é composto por diversas empresas em setores distintos. Essas empresas geram renda, tributos aos cofres públicos, fomentam a economia e geram renda. Nos últimos anos, o aumento da violência tem preocupado os empresários e comerciantes do Distrito Federal. Eu fui assaltado essa semana agora. Graficante, droga. Falta de segurança. A Associação Comercial do Distrito Federal colocou em debate o tema violência no encontro que contou com a presença do secretário de Segurança, do comandante-geral da Polícia Militar, líderes comunitários, parlamentares e sociedade civil. O encontro ocorreu no auditório da Associação Comercial do Distrito Federal. Essa passa a não ser uma bandeira da Associação Comercial e sim das entidades de classe. Não mediremos esforço por estarmos juntos, juntamente com a sociedade do Distrito Federal e todas as entidades, toda a sociedade organizada. Caso contrário, entraremos numa calamidade. O propósito do encontro é buscar medidas para acabar com a violência que, segundo os empresários, estão afetando as vendas e assustando a população. O deputado Agaciel Maia falou de seus três projetos de lei voltados à questão da segurança pública. O parlamentar e a Câmara Legislativa reconhecem que o crack é um dos principais problemas na questão da segurança pública, não só no Distrito Federal, como também em todo o Brasil. Nós temos exatamente apoiado os programas do governo, seja do governo federal, através de indicações dentro da Câmara Legislativa, e temos apoiado também o governo do Distrito Federal, aprovando na maior celeridade possível as iniciativas que servem exatamente para combater o crack em Brasília. Existe algum projeto de lei hoje com relação a essa questão do crack? Existe que são projetos específicos sobre essa discussão sobre a internação compulsória ou não, mas também do recurso, principalmente através da SEDEST, que é uma secretaria especial, que visa exatamente fazer esse combate, para que a gente evite que esse mal se alastre. Olha, tem várias iniciativas parlamentares em relação ao crack, mas é um problema de saúde pública, é um problema que envolve várias pastas, é um esforço aí da Câmara Legislativa, mas não pode ser algo isolado, tem que ser um projeto do Executivo, da sociedade civil organizada, do Legislativo, que é algo mundial, é algo mundial, então a gente entende que é realmente, precisa de ser gastos recursos nessa área, mas a prevenção sempre é o melhor negócio. Acho que a juventude precisa de entender que é um caminho errado, e a família, a valorização da família, a gente entende que a família, quando ela está estruturada, ela consegue fechar as portas para as drogas, para os crimes, então é realmente a família, a escola, a educação, então eu acredito que são essas as maiores barreiras contra o uso do crack. No evento, solicitações foram feitas ao secretário de Segurança Pública. E eu fiz questão de vir aqui para, inclusive, apoiar o evento do Clube, e também cobrar da Secretaria de Segurança Pública uma postura para a nossa região, para o nosso Itapuã, que hoje tem 120 mil habitantes e 2.500 comerciantes, que pagam seus impostos e até hoje não tem ainda a sua delegacia, seu corpo de bombeiro, a polícia militar, e nós entregamos hoje aqui, por isso que eu quero agradecer ao Clube, nós entregamos hoje aqui um documento da Secretaria de Segurança Pública, cobrando dele a implantação desses órgãos naquela região, porque para nós será de sua importância. E o secretário Sandro Avelar respondeu. Estamos inovando no que diz respeito aos equipamentos que foram adquiridos para poder atender a essas expectativas dessa região central daqui de Brasília. Temos um efetivo que está também se destinando a isso, estamos criando as bases móveis que vão nos permitir ter uma maior mobilidade nessa região, essas bases móveis, elas podem transportar até oito policiais, além disso elas vêm acompanhadas de duas motos, mais dois policiais cada moto, mais uma viatura línea, que é para poder ter mobilidade também e atender não só o setor comercial sul, mas também o setor comercial norte, setor hoteleiro, enfim, a gente tem condições de fazer sim um incremento nesse policiamento e atender as demandas. Sem dúvida nenhuma, está dentro das nossas expectativas, isso aí foi um pontapé inicial, não tenho dúvida nenhuma que com essa mobilização algumas coisas de melhor irão acontecer na segurança pública do Distrito Federal. Você percebe aí a boa vontade do secretário em dar continuidade a um trabalho que nós iniciamos há uns 60 dias atrás. Chegou o momento de colher os frutos.